Chegamos ao nosso terceiro e último dia em Praia do Forte, na Bahia, e decidimos explorar mais algumas praias incríveis por aqui. Hoje foi dia de conhecer a Praia do Lorde, a Praia das Piscinas Naturais, a Papa Gente e a aventura começou logo no trajeto, porque nós fomos de bicicleta. Você já ouviu falar desse transporte? É super divertido e prático, mas quase que nós pagamos a corrida duas vezes. Tem que ficar esperto, viu? E assim que nós chegamos por lá, encontramos as piscinas naturais maravilhosas, com peixinhos nadando ao nosso redor. Eu e a Malu nos arriscamos numa piscina natural gigante. E olha, a gente nem imaginava como era fundo e desafiador caminhar sobre as pedras. E eu tive que carregar a Malu nas costas, viu? Porque ela tava com muito medo. Eu não tinha a menor ideia do quanto eu tava precisando de um banho de mar. Nossa, mas foi revigorante. E a Malu, ela se divertiu demais com as piscinas naturais, as ondas e o sol estava simplesmente perfeito. Mas como tudo que é bom chega ao fim, hoje foi dia de nos despedirmos dessa maravilha e voltar pra Salvador. Mas calma, porque no final desse vídeo a gente ainda traz uma dica de um restaurante delicioso na capital baiana. Então vamos lá nos acompanhar para mais uma aventura nesse paraíso tropical. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. Decidimos hoje pegar o Bicitaxi pra chegar às praias um pouquinho mais distantes. É um transporte muito comum e utilizado na vila de Praia do Forte. O Bicitaxi é esse carrinho movido a pedal e funciona assim. Você combina um valor de ida e volta, pega o contato do bicitaxista e liga pra ele te buscar na hora que você quiser voltar. Simples desse jeito. E o rapaz ainda vai te explicando algumas coisas sobre a cidade no caminho. Pode pagar com Pix ou no dinheiro. O valor que pagamos foi de 60 reais por ida e volta. E depois eu te conto mais na frente o que quase deu errado. Bebê! A gocei da buzinha, né? Aqui onde está o estacionamento aqui, ó, é chamado de Largo dos Domorários. Ah, eu vi o centro do artesanato ali, ó. A gocei da buzinha começa a abrir agora, a partir desse horário. Ah, a gente tem várias opções. A gente tem várias opções. E aí, ó, a gente tem várias opções. O que é o tamanho, Zé, aí qual que é? Além do Lord, né, que é a primeira bacia, tem as bacias do Papo Alente, que são muito bonitas, que são maiores. Mais pra frente. Um pouco mais pra frente, um pouco mais funda, mais comprida, uma das mais bonitas. Ah, tá. É isso que eu ia te falar. Aqui tem alguma praia, assim, mais de terra e menos piscinas naturais pra mergulho mesmo? Pra mergulho, o melhor é essa daí, a piscina natural do... Do Papagente, entendi. Pra mergulhar. A gente pode mergulhar, fazer desanjo, ver mais vidas, mais... Ficam então as dicas do Jerry, que foi o rapaz que conduziu a gente no Bici Taxi. O Bici Taxista vai te deixar bem na entrada de um caminho calçado que vai te levar direto pra praia. Nesse caminho, você tem ao seu redor uma área preservada com a vegetação local e cheio de placas informativas sobre alguns animais típicos da região. É muito legal. Olha aqui, Malu! Olha! Nossa, eu vim lá no hotel pra cuidar com a minha mãe, Rodrigo. Estamos pegando aqui um caminhozinho, né, Malu? Pra chegar na praia das piscinas naturais, né? Que é Papa... Papa o quê? Papa. Praia de Papa, gente. Amém... Como é que é, Maluzinha? Olha aqui. Praia do Lorde. Achei super interessante porque tem uma super piscina natural. Olha lá. Olha que legal, Malu. É uma escola de surf. Olha aqui. Olha aqui. Aulas de surf. Olha o recado aqui, Malu. Leve o seu lixo. Viu? Não deixe o seu lixo na praia. Viu? 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 Deixa eu ver você colocando, Malu. Aqui. Coloca ele aqui. Só você abaixa ele aqui. Ele vai nadar. Ah, ele tá mortinho. Deixa, 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 deixa. Vamos ver. Vamos ver se ele consegue ir. Exemplo. 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 Vai com Deus. Vai lá. Exemplo. Tá cansado. Não dá pra ficar segurando ele, não. Não morreu, não. Não morreu, não. Vai lá. Vai virar. Vai virar. Não morreu, não. Ele tá cansado. Tá muito cansado. Não morreu, não. Não morreu, não. Ele tá cansado. Malavira. Olá, pessoal. Estamos aqui curtindo a Praia do Forte. E que delícia que é esse lugar, viu? Pena que eu ainda não conheço Salvador. Porque senão eu ficava aqui os cinco dias que a gente tem. Mas como eu não conheço Salvador, então a gente vai seguir pra Salvador hoje mesmo. Hoje a gente veio conhecer a Praia do Lorde e a Praia de Papagente. Que, na verdade, é uma extensãozinha ali da Praia do Lorde, que também tem algumas piscinas naturais. Que delícia, viu, gente? É o melhor lugar pra ficar. Eu gostei muito da Praia do Lorde mesmo. Antes da Papagente, tem essa Praia do Lorde que eu achei que a piscina de lá tem uma extensão de areia por dentro do mar com menos pedra que dá pra você curtir melhor, pra criança curtir melhor. Só que tava muito mais cheio do que a área do Papagente, chamada de Papagente. Gente do céu, eu acho que eu tô encontrando água viva aqui. E aí eu vim dar uma caminhadinha aqui pra depois da Praia do Papagente. Pra eu ver o que que tem por aqui, como que é a praia por aqui. Já ouvi falar que tem muito água viva depois do Papagente. Ó, gente, cheguei aqui numa praia que fica logo depois da Praia do Papagente, né? Um pouco antes de Embaçaí. Entre o Papagente e Embaçaí. Mas olha, já vou te dizer, tem muitas pedras por aqui sim. Chega a ser até perigoso, porque a maré é alta, ó. Mas assim, tá tão no final da tarde, mas de manhã também aqui tava mais alta a maré. Então a maré aqui parece, as ondas quebram mais na praia, porém tem muita pedra sim também. Realmente os melhores lugares pra ficar é lá. Praia do Lorde, Praia do Papagente, Praia do Lorde e a outra prainha que tem lá no início do lado do Projeto Tamar. Eu vou colocar o nome aqui pra vocês porque eu não me lembro muito bem. Mas é lindo, vale a pena caminhar, conhecer, porque realmente a vista é maravilhosa. Dá pra ficar uns 5 dias só aqui curtindo praia. E aí depois, se você quiser, vai curtir Salvador. Que a gente também vai dar muitas dicas de Salvador aqui. Então aproveite, porque eu tô no clima do Brasil, viu? E eu quero trazer mais... Gente, eu quero aproveitar que toda vez que eu vier pro Brasil eu quero fazer isso. Quero conhecer um lugar novo. Quero passar no lugar novo antes de ir visitar a família. Eu espero que dê tudo certo. Apesar do contratempo que a gente passou, né? Eu espero que isso não aconteça mais. Ó, por aqui também tem muita pedra, ó. E eu vou te falar, tá um cheiro de peixe aqui. E pra você ver até onde a maré aqui chega, olha a marca aqui, ó. Isso aqui provavelmente, ó, tem até placa pra não nadar aqui, ó. Olha só, corrente de retorno. Risco de afogamento. Ou seja, não é viável nadar aqui nessas águas, tá? E é que passear aqui só de manhã a maré sobe super rápido. Então eu já estou voltando e eu não quero correr isso. Ó, agora que eu vi que tem muitas dessas passagens aqui. Porque no caso da maré subir, você tem uma saída por ali. E aí você vai andar ali por cima. Mas enquanto a maré tá legal por aqui, eu vou seguindo por aqui. E é isso, galera. Ó, é curtir praia, tomar muita água de coco. Outra dica que eu vou deixar é a caipirinha de caju, uma delícia. É camarão a milanesa. É melhor que um camarão fritinho no alho e óleo, viu? Vai por mim. Vai seguindo todas essas dicas. Hoje nos instalamos em frente a praia de piscinas naturais, que alguns também chamam de Papa Gente. E dois meninos negociaram com a gente o aluguel dos sombreiros e cadeiras. Saiu por cerca de 60 reais também, como no outro dia. Mas nos empurraram uma venda casada de consumação. A gente precisava também gastar com comida e bebidas. Um valor X que, na verdade, eu não me recordo agora. Percebemos depois que se a gente tivesse insistido em recusar, eles iam topar apenas o aluguel das cadeiras e sombreiro. A obrigatoriedade da consumação não nos deixou nada satisfeitos. Os meninos buscam a comida no centro da cidade porque não há instalações por ali perto. É proibido. Então a comida chega fria e as porções, sinceramente, nada generosas. Então não recomendamos. Insistam apenas pelo aluguel de sombrinhas e cadeiras. Bom, vocês viram aí que quando a maré estava baixa pela manhã, as piscinas naturais estavam bem visíveis e não tinha onda quebrando na areia. Agora, mais que o final da tarde, a maré subiu e foi possível pegar até alguns pequenos jacarezinhos, o que fez com que a Malu se divertisse ainda mais. Acho que foi o momento que ela mais curtiu o mar. Então vamos ficar aí com alguns takes. Tchau, tchau. 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 Então, galera, o problema que tivemos com o bici-taxi foi que começou a chover bem na hora que estávamos no caminho do ponto combinado. Nosso bici-taxista estava ocupado levando outras pessoas. Nós até dissemos que tudo bem, que esperávamos, mas ele pediu um amigo que fizesse a corrida pra gente. E ao chegar no nosso hotel, o amigo queria nos cobrar a volta que nós havíamos pago adiantado. Então, assim, pra evitar inconvenientes como esse, eu recomendo pagar de duas vezes a corrida. Metade na ida e a outra metade na volta, porque se outra pessoa fizer a sua corrida, você paga direto pra essa pessoa. Um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa. Explica aqui o que aconteceu que está rolando esse cafezinho aqui na recepção do hotel. Então, começou a chover, aí o hotel, eles fizeram um cafezinho com uns docinhos pra animar todo mundo depois da chuva. É, eles decidiram fazer um cafezinho com docinhos pra poder animar as pessoas no... Olha que mimo, que fofos. Meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Ah, não vai. As abas parecem um silhueta. Silhueta, né? Belíssimo. Chegamos em Salvador, deixamos as malas no hotel, fizemos check-in e já fomos direto procurar um lugar pra comer, né? Porque aqui a fome é a pé, mas a saudade de comer uma comidinha brasileira bate mais forte ainda. Malu, e esse drink seu aí? Hum, é de quê? Maracujales e limão. Gostoso? Sim. O meu também tá maravilhoso. Chama veraneio. É de... É de quê mesmo? Água de coco, limão e caju. A nossa escolha foi o restaurante Carvão, que já foi considerado um dos 100 melhores do Brasil. E vale mesmo a pena, viu? O preparo dos pratos é de excelente qualidade e tudo o que provamos estava no ponto ideal. A média de preço para um prato principal gira em torno de R$ 90 a R$ 130,00. Mas existe opção de almoço executivo também, a R$ 79,90. Entrada, prato principal e sobremesa. Todos os links de serviços citados nesse vídeo você encontra na descrição. Obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de nos avaliar nos comentários ou deixando seu like aqui. Um beijo e até semana que vem com dicas de Salvador. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto